Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura antecipa a primeira parcela da gratificação natalina para servidores, aposentados e pensionistas. Hoje tem fórum regional do novo plano diretor no bairro Mansur. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Pelo quinto ano consecutivo, a Prefeitura de Uberlândia vai garantir a antecipação da primeira parcela da gratificação natalina, décimo terceiro, destinada a servidores, aposentados e pensionistas. O prefeito Odelmo Leão assinou o decreto nesta quarta-feira, que garante a execução da medida por parte do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia, o IPREMO. Com o decreto, serão 6.569 pessoas, entre servidores aposentados e pensionistas, que terão acesso antecipado à parcela. O pagamento será executado junto à remuneração relativa ao mês de abril. Com esta medida, cerca de 14,5 milhões de reais serão injetados na economia da cidade. Encontro em Escola do Mansur encerra ciclo de fóruns regionais do novo Plano Diretor. Hoje é a vez do Fórum Regional Oeste. Às seis e meia da tarde, a reunião acontece na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, no bairro Mansur. O Plano Diretor é um planejamento estratégico que orienta o crescimento e o desenvolvimento da cidade. O atual Plano Diretor de Uberlândia está em vigor desde 2006. Além de participar dos fóruns regionais, você também pode contribuir com esse documento pela internet. No portal da Prefeitura, acesse a sessão Plano Diretor na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Preencha o formulário online, disponibilizado e participe! A Secretaria Municipal de Saúde está com o cadastro online prévio para o segundo mutirão de vacinação contra a dengue, voltado a crianças de 10 a 14 anos. O sistema está disponível no portal da Prefeitura. O novo mutirão será realizado no próximo sábado, dia 20. Ainda estão disponíveis cerca de 5 mil doses da vacina e pouco mais de 1.400 cadastros já foram validados para a data. Os responsáveis podem escolher o horário de atendimento em uma das 10 unidades disponibilizadas para a aplicação das doses. A imunização será nas UAS Martins, Luizotti, Pampulha, Planalto e Tibere, na UBS Roosevelt e nas UBSFs São Jorge II, Morada Nova, Pequiz e Joana Dark. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está recebendo inscrições dos interessados em exercer o comércio e prestação de serviços em áreas públicas de Uberlândia. O processo ocorre dentro do programa Tô Legal. As inscrições são válidas para profissionais nas modalidades ambulante, sem utilização privativa de bens públicos e fixa com utilização privativa de bens públicos, que poderão ser feitas até a próxima semana, encerrando-se em 26 de abril. Para se inscrever, os comerciantes deverão efetuar agendamento prévio de horário por meio do e-mail Processo Seletivo da Comap, arroba gmail.com Processo Seletivo da Comap, arroba gmail.com Ou por telefone no 34-3212-5356 34-3212-5356 Ramal 214 A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.